Uma operação foi montada para a distribuição das urnas. No Rio de Janeiro, o sábado foi de muito trabalho para os servidores. O serviço conta com um esquema especial de segurança. A gente tem medidas de segurança do equipamento físico, ou seja, a gente tem escoltas armadas, escolta das forças de segurança para acompanhar o deslocamento das urnas eletrônicas. O Tribunal Regional Eleitoral também ressalta a segurança da urna. E a gente tem outras medidas como a urna ser lacrada, a urna não ter acesso à rede mundial de computadores, ou seja, a urna é um equipamento que não tem conexão com a rede mundial. Então qualquer dado que tem que ser inserido na urna não pode ser feito de forma virtual. Passada a eleição, as urnas são recolhidas e os ônibus fazem o mesmo roteiro no sentido contrário até o local onde os equipamentos são guardados, para a utilização em um eventual segundo turno. No estado do Rio, no primeiro turno, haverá mobilização de 35 mil agentes, apoiados por 4.500 militares, para garantir a segurança da votação.